Santa Paulina Me leve e me traz Seja qual for a direção Santa Paulina Me leve e me traz Seja qual for a direção Santa Paulina Me leve e me traz Seja qual for a direção Santa Paulina Santa Paulina Me leve e me traz Seja qual for a direção Santa Paulina Me leve e me traz